O que é o Atenados na Geral? Sempre esse programa aqui é seu, queremos exaltar a palavra de Deus que a sabedoria do evangelho possa fazer uma metamorfose, uma metanoia, transformar, regenerar, fazer de você uma nova criatura, tudo de bom possa acontecer nesse programa para abençoar a sua casa e a sua vida. Muito bem, hoje no Atenados na Geral vamos falar sobre Provérbios, o livro da sabedoria. Eu ouvi dizer uma vez de um amigo meu, orientando uma boa orientação, que se você ler Provérbios todos os dias, porque tem 31 dias, 30, 31 e tem 31 Provérbios. É um caminho de sabedoria, ler Provérbios. Para participar e me ajudar aqui na contribuição, falar sobre esse livro tão maravilhoso, convido ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte e da Conferência Jovens nas Alturas, Rafael Rocha. Bem-vindo Atenados. Coisa muito boa estar aqui, espero que a gente possa trilhar esse caminho da sabedoria e abençoar o telespectador. Muito bem, e ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino, bem-vindo Atenados. Alegria, alegria, sempre é bom estar aqui. Vamos falar sobre o livro da sabedoria. Sabedoria é uma frase que resume o livro de Provérbios, que o livro foi escrito para diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Boa. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus Ministério, O Novo Tempo e apresentador do programa Viva Rio, Sidney Gomes. Tô aqui, tô aqui pra falar de Provérbios agora, na verdade mais pra ouvir de Provérbios do que pra falar com essas feras aqui, esses homens de Deus. Fui brindado hoje por estar aqui com você e você também. Aproveite. E ele também, que é pastor da Assembleia de Deus Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha. Maravilha, saudação de paz pra você de casa, amigos e companheiros. Por certo, será mais um programa rico em sabedoria pra abençoar a sua vida aí. Fica ligado com a gente aí. Então, vem comigo aqui, vamos lá fazer a leitura da abordagem de hoje. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão e nele existem conselhos e admonestações que nos servem para a condução em uma vida reta e íntegra. O rei Salomão, filho do rei Davi, considerado o rei mais sábio de todo Israel, ao longo da sua vida foi aprendendo e entendendo algumas coisas importantes sobre a caminhada de fé e relacionamento. Hoje, vamos nos debruçar para entender todo o aprendizado e conhecimento contido no livro de Provérbios. Pastores, qual o contexto teológico, histórico do livro de Provérbios? O que podemos falar aqui sobre Provérbios? Eu sei que é o livro da sabedoria, como foi dito, escrito por Salomão. Esse é o básico. E eu, depois dessa introdução, desse tróito, desse preâmbulo, desse prólogo, já querendo ser o livro dito... Já complicou muita coisa. O vernáculo está polido no dia de hoje, na noite deste dia. E aí, depois queria citar um versículo, o coração da Bíblia. João 3, 16, que Deus amou muito, de tal maneira que deu seu filho no gênero para que todo aquele que nem ele queira na operência, mas que tenha vida eterna. E vamos debruçar sobre o coração de Provérbios também e debater um pouquinho sobre ele. Sim, teologicamente falando, a gente vê que Provérbios, boa parte do livro de Provérbios é escrito por Salomão, que nem a gente pega alguns salmos, boa parte dos salmos as pessoas denominam os salmos a Davi, mas Davi não escreveu todos os salmos, como Salomão não escreveu todos os Provérbios. Mas boa parte dos Provérbios são escritos por Salomão. Outra questão, a gente vai ver teologia muito clara acerca de Deus no livro de Provérbios. Ele vai falar sobre a soberania de Deus, ele vai falar sobre a onipresença de Deus. Então, a gente vai ver aspectos teológicos dentro do livro de Provérbios. Outra questão teológica do livro de Provérbios, ele apresenta Cristo. Ele apresenta Cristo, capítulo 8 do livro de Provérbios. A gente vai ver ele apresentando a sabedoria e você olhando essa sabedoria, tu diz, ele está se referindo a Jesus, está falando acerca de Jesus. Outra para passar para os meus amigos do Transpecto, é entender que sabedoria é diferente de conhecimento. Nós estamos numa busca enfreada por conhecimento e conhecimento se busca, sabedoria não se busca, sabedoria vem do alto, sabedoria vem de Deus. A sabedoria que Salomão tem não é fruto de busca, não é fruto de pesquisa, é fruto da obra do Espírito Santo tocando na sua mente e influenciando para escrever esses Provérbios para edificar toda a igreja. De fato, é muito interessante. O livro de Provérbios faz parte dos cinco livros poéticos da Bíblia, entre eles o de Sapienza, que é o de Provérbios, que fala muito claro sobre a sabedoria. Os estudiosos denominam e apontam que tem 375 máximas. E como disse o pastor Bruno, bem colocadas. As pessoas fazem uma confusão muito grande. Nem todos os Provérbios copilados e citados pelo rei Salomão foi ele que mesmo disse. Alguns veio do Agu, outros do rei Lemuel, outros dos sábios que o visitavam naquele momento que Salomão alcança a plenitude do seu reinado e ele é visitado por diversos reis e diversas pessoas vinham aprender com ele. E vinham também sábios, que numa conversa e outra, entre um bocado de pão e outro, entre uma caneca de vinho e outra na época, apresentavam algumas coisas que ele também achou interessantes e ele escreveu e ele copilou. Então, eu entendo que ele possa ter escrevido, mas nem todos os Provérbios citados ali são de autoria dele, partiram dele. Ele ouviu também e achou interessante copilar e passar adiante porque são informações preciosas para a nossa vida. É interessante frisar que no Oriente Médio, isso era normal, a escrita de Provérbios, de frases e textos de sabedoria era muito normal. Então, o livro de Provérbios dentro da nossa Bíblia é só mais um livro na história que vai falar sobre a sabedoria e o conhecimento. Mas, como o pastor Bruno bem falou, o livro de Provérbios bíblico vai falar muito sobre a sabedoria que vem do alto. Compilar conhecimento e compilar experiência histórica é uma coisa. Falar sobre a sabedoria que vem do alto. A Bíblia fala de 5 a 8, provérbio de 5 a 8, como se a sabedoria fosse uma pessoa. Como não? A sabedoria é uma pessoa. O pastor Bruno também citou aqui. Então, assim, existe uma diferença entre o livro de Provérbios da Bíblia e os Provérbios escritos naquele tempo do Oriente Médio de toda a história. Porque existem outros. Se você for procurar, você vai encontrar. Então, assim, não foi escrito só por Salomão. E é importante frisar que o básico do livro de Provérbios, esse que a gente tem na nossa mão, é você pode escolher o seu caminho, mas a última decisão, a última palavra vai vir do Senhor. Sidney! É um contexto de sabedoria para o povo. A sabedoria para o povo, né? Que está bem relacionada com o pedido que ele fez. Com o pedido que ele fez a Deus, né? Ele fez a Deus um pedido de sabedoria para governar. E eu entendo esse pedido de Salomão, essa bênção que veio sobre ele, a sabedoria de Deus sobre a vida de Salomão, até de uma forma, assim, um tanto diferente, porque nos livros, nos textos que são denominados a ele, que são dados a ele, você vê ele falando até de sangramento do nariz. Ele fala de uma mulher que tem uma goteira em casa, de coisas bem cotidianas. Quer dizer, uma sabedoria a um nível bem horizontal, a um nível que é para abençoar Israel, abençoar o povo de Israel, orientar o povo no seu proceder, no seu crescimento. É uma sabedoria, assim, bem direcionada para o povo mesmo. É diferente um pouco da sabedoria do profeta Daniel, onde o profeta Daniel, você vê uma sabedoria que ela vem mais a um nível de revelação, mais de uma forma vertical. Daniel, ele consegue quase discernir o que Deus está pensando, sabe? Então, é uma sabedoria que ela é direcionada de Deus. Já de Salomão, é uma sabedoria de Deus, mas para o povo, para resolver causas e questões do povo. Interessante que o Sidney Rafael, o Bruno falou sobre sabedoria, e o capítulo 1, verso 7, fala sobre essa sabedoria, e como adquirir essa sabedoria. Eu queria gastar esse bloco falando, então, sobre isso, já que a ênfase está sobre sabedoria, que diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O que é isso? O temor do Senhor. Já entendemos que sabedoria não é informação, que a pessoa pode ser inteligente, mas pode não ser sábio, pode conhecer tudo, mas se não tiver a inteligência emocional, se não tiver a sabedoria, não vai conseguir administrar de forma ética, de forma saudável aquele conhecimento, aquela inteligência. Então, a sabedoria é fundamental. Nem todo mundo que tem muito conhecimento, tem gente que não tem muito conhecimento, mas é sábio. Porque o temor do Senhor é o princípio. O que é o temor do Senhor? Sim, antes de entrar nesse assunto, entrar só um ponto que eu deixei de frisar na minha primeira fala, que o livro do Salmos é um livro do homem para com Deus. Mas o livro do provérbio já é de relacionamento pessoal. Porque quem não se relaciona primeiro com Deus, não vai saber se relacionar com as coisas terrenas. Então, a gente começa... O próprio Jesus inicia o seu sermão do monte falando isso. Primeiro ele inicia do relacionamento com Deus, o homem que tem pobre de espírito, o homem que chora, depois ele vai falar do relacionamento consigo mesmo, depois ele vai falar do relacionamento com o seu próximo. Que ninguém consegue se relacionar com o próximo se não aprendeu a se relacionar consigo, e ninguém consegue se relacionar consigo mesmo se não aprendeu a se relacionar com Deus. Então, a gente vai entender que o livro de provérbios é a sabedoria oriunda de Deus. Não é uma sabedoria humana. Por isso que o temor é importante, porque essa sabedoria não é humana. A gente não está falando de aspectos humanos, a gente está falando de um aspecto espiritual, dada por Deus. E precisa temer o Senhor, estar em Deus, acreditar em Deus. Porque muitas pessoas, a gente entra nessa questão de sabedoria, que eu conheço. A gente falou aí em outro programa sobre os nossos pais, assembleando, e a gente vai ver algumas irmãs, eu observo lá na igreja, conhecida como as irmãs do cabelo branco, tu vê que elas não têm muito conhecimento, mas a sabedoria delas, lidar com circunstâncias, eu estou falando, meu pai, eu ia quebrar tudo. Eu lembro de uma reunião de ministério, um pastor que queria tomar igreja, e os ânimos se aumentaram, a voz aumentou, começou uma discussão, não, pastor, você está equivocado, e começou uma discussão para lá e para cá, você não vai levar, e do nada um pastor tomou a palavra, e disse, por que estamos discutindo? Tudo é reino de Deus. E todo mundo começou a chorar. Uma palavra de sabedoria que acalmou os ânimos. Por mais que os que estavam ali estavam argumentando a partir da Bíblia, nada mudou. Mas uma palavra de sabedoria trouxe paz ao ambiente. A palavra dita, até o provérbio fala isso, a palavra dita no tempo certo é maçã de ouro e salva de prata, a palavra branda suscita o furor, mas a palavra... Não, peraí, a palavra... Agora confundi. A palavra mansa suscita... Não, a palavra dura... Dura suscita o furor. E a palavra... Mansa traz... Agora os neurônios, as sinapses neurais aqui deu uma falhada aqui. Mas é importante, isso é o que o Bruno está falando, o pastor ali foi, deu uma palavra sábia, acalmou a galera, acalmou o povo de Deus ali. E provérbios, isso aí está lá em provérbios, essa sabedoria. Que tem a ver com temor também, porque o temor não é medo. Porque às vezes as pessoas pensam que temor é medo. Se o cara tratar o temor como medo, Deus vai ser o diabo da vida dele. Sim, mas nesse contexto, mas nesse contexto, a palavra temor, ela está diretamente ligada a governo. E é um temor reverencial, de reverência. Sim, não está ligado a medo. A palavra temor está ligada a governo. Existe um texto no Novo Testamento que fala sobre a questão da pessoa planejar o futuro, que ela diz assim, eu não posso dizer que eu vou fazer isso amanhã, isso, aquilo, outro, isso, aquilo. Eu tenho que dizer, se Deus me permitir, eu farei isso amanhã. Por quê? Isso é temor. No final de Eclesiastes, últimos versículos de Eclesiastes, o texto vai dizer, tendo dito tudo, o final de todas as coisas é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Não é o dever de todo crente, é o dever de todo homem. Então, assim, a palavra temor, o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. O princípio da sabedoria, é saber que Deus governa tudo. O princípio da sabedoria, porque, assim, o provérbio cita três vezes, o mesmo versículo, exatamente igual. Você pode fazer os planos, mas o final, a última palavra em Deus, três vezes. Então, assim, o texto inteiro está dizendo ali, nós temos uma forma de trabalhar, de viver, uma forma mais sábia, de conduzir na nossa vida, de nos relacionar, mas não podemos esquecer de uma coisa. Deus é governador de tudo. A gente pode fazer plano, mas no final, a última palavra é de Deus. É interessante isso, né? Esse temor que se submete a Deus de forma reverencial, é porque o constrangimento do amor de Deus é tão grande, que eu não sei viver de outra forma, de existir, a não ser seguindo esse caminho, essa estrada, essa vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, olha como é fundamental a gente destruir o povo. Porque eu vejo, como eu estava falando aqui, pessoas que relacionam com Deus com medo. E aí, Deus vira o diabo da vida dela. Por quê? Chegou uma pessoa para mim, eu tenho que entregar uma profecia para o fulano de tal. Se eu não entregar, eu passo mal. Se eu não entregar, Deus me cobra. Uma coisa assim, já viu, gente, falando assim, Deus me cobra. É uma cobrança. Mas estou, Bruno. Deus vai me cobrar, Deus vai me pegar. É o tempo todo, como se Deus estivesse ali, olha, vai, meu filho. Estou esperando você errar para dar logo uma espadada. Que Deus é esse? Esse é o Deus diabólico, né? Porque o Deus de amor, o Deus, o Pai de Jesus Cristo, não é assim. Pelo que eu conheço, esse Deus tirando, não é o Pai de Jesus Cristo. O Pai de Jesus Cristo é o Pai da parábola do Filho Prótico, que te abraça, que te recebe, que te ama. O amor não é contra a injustiça, viu? Porque também tem esse lado, que às vezes, Deus não é um Papai Noel baizão que está abrindo e apoiando teus pecados, não é isso. mas ele não é esse tirano que estão pintando por aí, não. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus tão de amor e é o próprio amor que eu fazendo uma pesquisa sobre algumas religiões, eu descobri que na maioria das religiões, quase todas elas, tirando o cristianismo, o caminho até a divindade é o seguinte, um sacrifício. o devoto ou o crente faz um sacrifício para se aproximar da divindade. No caso do cristianismo, é diferente. A divindade faz um sacrifício para se aproximar do devoto. Deus sacrificou o seu próprio filho para que tivéssemos acesso a ele. Quando eu vi isso, eu fiquei na minha sala, eu fui tomado por um choro gostoso, porque eu falei como que é interessante, as pessoas estão matando animais por aí para se aproximar de uma divindade que impera na maioria com o terror. Se você não fizer, eu te mato, se não fizer, eu arranco o marido, eu arranco o filho. E agora eu estou diante de uma divindade que o sirvo e ele é quem fez o sacrifício. A cruz foi o altar para que eu me aproximasse dele. E na minha concepção, como disse o Rafael, concordo plenamente com ele, e com o Bruno, o temor do Senhor parte de aceitar o governo de Deus. E quando eu sou governado por Deus, ele me conduz nessa vida, na forma que eu deveria vivê-la. E quando eu vivo a vida debaixo da vontade de Deus, o resultado será uma vida seguida por coisas boas, perfeitas e agradáveis. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você que está me ouvindo, rapaz, é uma coisa simples e prazerosa de viver. Viva a vida segundo a vontade de Deus. Você terá uma vida boa, perfeita e agradável, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria por isso. Porque quando eu vivo e aceito o governo de Deus na minha vida, ele vai dirigir os meus passos, o resultado final vão ser coisas boas. Muito bem, falamos aqui sobre o temor, que é uma submissão reverencial a Deus. No próximo bloco, vamos falar aqui sobre como é que se submete, como é que se entrega, qual é o caminho, qual é a estrada, como é que é, na prática, essa submissão ao Pai de Jesus Cristo. Não sai daí, que Antenados vai e volta já, já. A profecia se cumpriu como previsto, morreu por nós o Messias, Jesus Cristo, saiu da cruz e entrou para a verdade. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, aqui sempre batendo papo no intervalo também, o assunto não para no Antenados na Geral, você é nosso patrimônio, então participa comigo, vai, recebe o convite aí, o telefone vai passar aí, manda um WhatsApp pra mim, manda aí uma mensagem, um tema, quero a sua participação, visita canal no YouTube, página no Facebook, Instagram, você pode visitar esse canal no YouTube, que esse programa vai pra lá, viu? Tem esse e temas dos mais diversos, tem o BN Play, que é ao vivo, pra quem não tem acesso, algum amigo seu, alguém estiver no Japão, na Europa, qualquer lugar e não pega, boas novas, orienta ele, o BN Play. Também você pode semear com a gente, você quer ser grato pelo que Deus está fazendo aqui através de nós, semeie com amor aí, a agência vai passar debaixo da sua telinha, um beijo grande pra sua família, obrigado muitíssimo pela sua participação. Pastores, falamos sobre temor, o que que é essa submissão? Como é que acontece na prática, na vida, na existência? Como é que é esse temor? Porque eu vejo que pessoas tratam Jesus como um Deus pagão em alguns ambientes, acham que ele só quer ser venerado, eu me submeto, aleluia, glória a Deus, só que submissão está pra além disso, isso até faz parte da caminhada, mas a submissão não é prostrar de joelho, a submissão a Deus está pra além de um prostrar corporalmente, está relacionado a uma vida existencial, santificar o nome de Jesus, o nome de Jesus já é santo, o nome de Deus já é santo, é na vida, no testemunho, como é que acontece? Como é que é isso no dia a dia da pessoa? Como é que ela se subverte? Porque as pessoas dizem, eu me submeto, mas não é só isso, como é que isso se realiza na prática? O pastor foi muito feliz em dizer que a gente precisa literalmente aceitar o governo de Deus, aceitar o governo de Deus em todas as áreas, em todas as circunstâncias da vida, e não de uma forma como eu aceito o governo de Deus só onde me favorece, só onde eu estou levando algum tipo de vantagem, e eu creio que essa é a mudança que a gente precisa, é aceitar que Deus ele tome a direção de tudo, de tudo. E tipo, é, tome a direção de tudo, então devemos andar na justiça, no amor, na paz, na misericórdia, é ver como Jesus, eu sempre digo isso, quer se submeter a Deus, veja como Jesus andou, veja como ele trata o pobre, como trata o rico, como trata a política, como trata o céu, como trata as aves, como trata o lírio dos campos, como trata a vida, como trata o próximo, como trata o campo do bom, o campo do nico, como trata o que tem, o que não tem, o que é, o que não é, o que é visível, o que é invisível, como que ele trata a vida humana, aí, pum, eu me submeto porque eu vejo o meu exemplo vivendo, porque senão fica abstrato, não é? Eu vejo as pessoas, vai lá, se santifica, se prover, a pessoa prega, ela fala da palavra, mas não prega a palavra, há uma diferença, falar de Jesus e pregar a Jesus, falar de Jesus, do evangelho de Jesus. Mas é natural do homem, é interessante que em Atos capítulo 1, quando Jesus, depois de dar as suas instruções, ele sobe ao céu, que os discípulos, eles ficam olhando para o alto, aí olhando, 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 aí a Bíblia diz que Jesus some, aí eles continuam olhando, contemplando, né, característico humano, contemplando, daqui a pouco, aparecem os anjos e dizem assim, ei, vocês estão olhando para o céu, para quê? O mesmo que subiu, vai descer, vai viver a vida, vai cumprir o que Jesus já disse, é natural do ser humano, a contemplação, e ele acha que tudo se resolve, na contemplação, Jesus, está tão bom aqui, eu vou fazer três tendas, gente, tinha seis pessoas lá em cima, por que ele disse que ia fazer, só três tendas? egoísta, né? Eu faço uma para você, uma para Elias, uma para, nem se preocupou com eles, porque a contemplação é natural ao ser humano, ele queria contemplar aquela glória, que ela traz, ele queria, ei, a gente tem que descer, está que nem um amigo meu, pois, as pessoas querem viver no orgasmo espiritual, querem viver naquele, aleluia, glória a Deus, termo forte, mas é verdade, a pessoa está querendo viver, a pessoa está querendo viver, nessa contemplação, só que Jesus é o homem dos encontros humanos, da praça, da rua, da estrada, tem que acontecer na vida humana o Evangelho. foi dito aqui que, o princípio da sabedoria, é o temor a Deus, então é o princípio, tudo inicia aí, tudo começa aí, então a gente vai ver, todo o livro de provérbio, ele vai tratar de uma ideia, qual? Coisas terreneas, ele vai tratar de relacionamento, ele vai tratar de sexo, ele vai tratar de perda, ele vai tratar de brigas, então, uma pessoa sábia, ele vai saber lidar com tudo isso, aí você usou o exemplo de Jesus, Jesus sabia lidar com todas essas situações, e nós temos que ter ele como exemplo, ele como exemplo, ele sabia lidar com os pobres, ele sabia lidar com os carentes, parece que, que nós estamos criando um Deus pagão, dentro desse aspecto, de que nós não queremos seguir os seus passos, e queremos que ele nos beneficie, que ele nos dê coisa, a verdade, o evangelho hoje está muito para se enriquecer, do que para ajudar o seu próximo, para ajudar aquele que necessita, a gente tem duas sandálias, a gente não tem coragem de dar para aquele que está descalço, porque nos tornamos, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, nos tornamos egoístas, nos tornamos egoístas, nos tornamos egoístas, pensamos só em nós, então, toda a nossa vida, toda a nossa prática, não pensa no próximo, pensa em nós, até no ofertar, pensando em Deus no reino, eu oferto pensando em receber 100 vezes mais, então, eu oferto não pensando na obra no reino, eu oferto pensando em mim, o que eu vou receber em troca, o que Deus vai me dar, então, as pessoas estão no caminho inverso do evangelho, inverso do evangelho, e com o Salomão, a gente vai aprender a lidar com essas questões, e com Jesus, de uma forma prática, linda e bela, nós vamos aprender a viver uma vida de sabedoria e de prática, de sabedoria e prática. Porque viver, adorar a Jesus como um ídolo, é muito mais fácil do que ter a vida, mudada, é fácil você chegar ali e adorar, resolve fácil o problema, difícil é você mudar o seu estilo de vida, por isso que as pessoas não querem seguir Jesus, preferem venerar Jesus, que é fácil. Cria um momento, cria um momento, onde ele acha que é sustentável apenas adorá-lo, cantar para ele, enquanto Jesus não quer um momento, ele quer um relacionamento conosco, só que o relacionamento com Cristo, vai exigir de nós uma mudança, para andar com Cristo, eu tenho que parar de andar comigo mesmo, com as minhas vontades, as minhas emoções e os meus desejos. Quando eu começo a andar com Cristo, eu devo parecer com Ele, eu devo falar como Ele fala, eu devo vestir como Ele quer que eu vista, eu devo me comportar como Ele quer que eu me comporte, e se preciso for, eu tenho que abrir mão de uma sandália para dar alguém, porque Ele fazia isso. Se for preciso, eu tenho que chorar com alguém que chora, não só sorrir com alguém que sorri, porque o relacionamento com Cristo vai me levar a ter que carregar a minha cruz. Tranquilo. Agora, a pior coisa, para muita gente, o relacionamento com Jesus é abrir mão de mim mesmo. E é importante a gente destacar que Deus não pede essas coisas, porque Ele é tirano, porque Ele quer machista, porque Ele é autoritário, porque Ele é moralista, não, porque essa é a melhor maneira de se viver. Esse é o caminho da sabedoria, da qualidade de vida, da saúde humana. O nosso Deus é um Deus social. Achei interessante que o pastor Bruno e o pastor Adriano usaram a mesma expressão do compartilhar a sandália. Interessante que, e os dois utilizaram a expressão Cristo, como referência, mas na preparação da chegada do reino, João Batista, quando foi questionado no livro de Lucas, o que a gente tem que fazer para ser batizado, para participar disso que você está falando, a primeira coisa que o João Batista faz é, aquele que tem duas túnicas, dê uma que não tem, antes de Jesus. Antes de Jesus falar uma palavra, João Batista na preparação, porque isso tem a ver com o reino de Deus. Eu quero dar uma experiência aqui, bem forte. Eu fui numa igreja, lá em Natal, Igreja Videira de Natal, e aí eu vi um negócio assim, eu nunca tinha ido num culto, assim, nunca. Cara, foi um negócio surreal. E aí eu convidei o pastor Tiago Coelho para vir aqui no Rio ministrar lá na igreja. Quando ele chegou lá na igreja, antes do culto começar, Deus falou assim, o que você viu lá, você vai ver aqui. Porque o que você viu lá, não foi a Igreja Videira, foi o reino de Deus. Eu falei assim, Jesus, na minha igreja, aquilo lá acontecer é quase que impossível, mas eu creio no Senhor. Meu amigo, o culto foi um negócio, meu pastor terminou o culto dizendo assim, eu não sei, meu pastor é tradicional pra caramba, homem de Deus, mas tem uma linha tradicional. Ele disse assim, eu não sei se eu subi ao céu, ou se o céu desceu aqui, eu só não sei explicar o que foi que aconteceu hoje. Então, assim, a gente tem essa característica de entender que foi no momento da história que tudo aconteceu, foi quando Jesus veio que tudo aconteceu. Não? Cara, isso é reino de Deus. Sabe? A gente tem esse pensamento, você usou uma expressão, pensamento... Pensamento pagão? Pagão, porque a gente não trouxe o pensamento do reino pra nós ainda. E é um grande problema, a gente vê hoje a preocupação na mesma comunidade de fé, uma pessoa meio dessa chuva, exemplo, as chuvas, com uma goteira, a casa quase desabando, e alguém do lado preocupado, quando eu vou comprar meu carro zero? Não, eu estou te falando, é uma crise que nós estamos vivendo, uma vaidade fora do normal, enquanto uma pessoa está pedindo, Senhor, me ajude, eu quero acabar com essa goteira, a pessoa, eu quero comprar um carro importado, e tem pessoa, o mais terrível, o mais terrível, o mais terrível, e isso vai um conselho para todos os pastores, o mais terrível é quando tem pessoas que estão sofrendo, não tem o que comer, sofrendo na sua casa, e o pastor está andando de carro importado. Isso é terrível. Isso é oposição contra a oposição total do reino de Deus. Oposição total do reino de Deus. A gente não pode viver esse evangelho, esse evangelho que a mídia prega, esse evangelho louco, esse evangelho que eu quero só para mim. Não, 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 o pão não é meu, Jesus ensinou, o pão nosso, o pão é para dividir, o pão não é individual, o pão é coletivo, a bênção é coletiva, eu entendo que Deus vai me abençoar, não para alguém ver, eu entendo que Deus vai me abençoar para eu dividir. Eu postei uma vez sobre isso na semana retrasada que a fome do mundo é a culpa não é de Deus, porque as pessoas perguntam, por que Deus? Não, a culpa é do homem, porque o pão é nosso, as pessoas estão acumulando pão, aí alguém vai ficar sem pão, porque o pão é nosso, então o caminho do evangelho é o caminho de consciência, se a gente entender que o evangelho é o caminho de consciência, você não vai reagitar o evangelho, porque não é religião, é o caminho de consciência, isso que é importante, e a religião, que é religar, religar o homem com Deus, primeiro tem que ligar o homem com o próximo, porque se você diz que ama a Deus que você não vê, mas se você não ama o teu irmão que você vê, você não está adorando a Deus, então é interessante quando você entende que o caminho é de consciência, você vive o caminho pela consciência do evangelho, por exemplo, Jesus manda você abençoar quem te amaldiçoa, aí eu vejo gente, ah, mas eu tenho que abençoar, não acredito que eu tenho que abençoar, isso é inteligência, porque se o cara está te perseguindo, e você, pela oração, tem a paz com ele, ele para de te perseguir, vai acabar o teu sofrimento, é sabedoria, o cara para de falar mal de você, para de te perseguir, para de te criticar, quando você se torna amigo do seu inimigo, você vai viver em paz, então olha só, é inteligência, aí as pessoas querem continuar vivendo seus orgulhos, bestas, bobo, de mente pequena, não, não vou perdoar não, não vou perdoar não, ele fez isso comigo, isso é burrice, porque você vai tomar um veneno esperando a outra pessoa morrer, a falta de perdão, então perdoe para você viver em paz, consigo mesmo e com o outro, isso é sabedoria, inteligência, não é Sidney? É, com certeza, eu assim, eu, eu acho que a igreja, a igreja quando ela consegue manifestar a sabedoria do reino de Deus, como foi dito aqui, tanto no caso de repartir, quanto de viver bem, viver plenamente, como os pastores falaram, a igreja também procura não manter isso só para si, não trancar essa sabedoria de Deus dentro das quatro paredes, mas levar para as outras esferas da sociedade, sabe? É por isso que eu não estranho quando eu vejo realmente um homem de Deus que ele está entrando em política ou tentando algo empresarial ou algo grande na sociedade, coisa que a gente quando era garoto, eu pelo menos que nasci no evangelho, a gente quando era garoto não via certo tipo de figura, de personalidade dentro da igreja e hoje a gente consegue ver, sabe? Eu acho interessante isso quando eu vejo pessoas levando a sabedoria do reino de uma forma plena, sabedoria do reino para as outras esferas da sociedade, sabe? Multiplicando, ajudando a sociedade a crescer, justiça, trazendo justiça para a sociedade no lado jurídico, usando algo que aprendeu na igreja, que aprendeu com os pastores, a sabedoria do reino de Deus, eu acho bonito isso. Muito bem, esse bloco foi para a conta, vou prestar para um break, um rápido intervalo, você que está gostando, aprendendo, crescendo, anotando, não saia não, que Antenadas vai, volta já, já! Estamos de volta, terceiro bloco do Antenadas na Geral com muita alegria em receber você aqui na tela da Boas Novas, Antenadas na Geral, um programa que exalta a palavra de Deus, que tem Cristo como chave hermenêutica, Jesus é a chave hermenêutica desse programa, querendo, tudo aqui roda em torno de Jesus, Jesus, uma vez eu falei isso, ele é o homem ideal da antropologia, olha aí, Deus ideal da teologia, ele é o homem perfeito da sabedoria, da filosofia, na gramática é o verbo, ele é estrela da astronomia, rocha da geologia, vida da biologia, número da matemática, pacificador das contendas, médico que cura todas as doenças, advogado das causas perdidas, na vida é exemplo, na morte é a ressurreição, e na intercessão, ele é sumo sacerdote, que vive para todo sempre, esse é Jesus, olha aí, já está aqui, memorizado já, amém ou não amém? Eu queria ter um filho assim, olha aí, é forte, é forte Brasil, como diz o outro aí, o povo lá no bastão está dando glória a Deus, e marchando aqui, esse aqui é um culto, irmão, esse aqui é um culto, vamos lá, quais são as principais lições, que podemos tirar de provérbios, o que vocês acham aí, as principais lições, que a gente pode tirar, uma a gente falou aqui agora, interessante, sobre o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, tem também outros, o Bruno citou aqui, sobre a palavra dita no tempo certo, é maçã, ensina a gente a falar na hora certa também, a dominar a língua, a governar a língua. entre o homem e a mulher pecaminosa, isso é clássico, de mais de um capítulo, então assim, assim como a sabedoria fala sobre a questão de desejá-la, em mais de um capítulo, a Bíblia fala sobre, não desejar esse tipo de mulher, em mais de um capítulo, então, mas na minha consciência, uma das coisas que é muito deixada de lado, no livro de provérbios, e que a mãe de Lemuel vai falar sobre ele, com ele, no final de provérbios, é a questão de, para que serve a bebida forte? Eu nunca vi, eu nunca vi nenhum pastor falar sobre isso, mas o livro de provérbios, nos seus últimos capítulos, explica detalhe por detalhe, o para que é que serve a bebida forte, e como os líderes e reis, devem fugir da bebida forte, e para que serve? Para que foi inventada? Quem é o alvo da bebida forte? Existe um alvo, e vai falar lá, que serve para as pessoas moribundas, que serve para as pessoas em depressão, pessoas que estão vivendo tempos horrorosos na sua casa, na sua vida, e estão a ponto de desejar a morte, mas os reis precisam fugir disso, então assim, tem trechos e três, existem blocos que o provérbio vai falar, e o final do provérbio vai falar sobre isso, sobre como celebrar, e como viver o seu luto, e eu acho muito interessante. É interessante para mim, a gente vive hoje em uma sociedade que ela é consumidora voraz de informação, consumidora voraz de informação, teve um vídeo aí do Neymar, no treino, que ele dá um lance bonito no rapaz essa semana, que em 40 minutos o vídeo tinha rodado todo o planeta, todo o planeta, eu estava vendo essa reportagem falando disso, e uma sociedade que se impressiona com conhecimento, vê uma pessoa com pouco de conhecimento, tem um historiador fazendo sucesso agora na internet, um careca que dá umas palestras, um pouco de conhecimento que o cara tem, e a sociedade se impressiona, e a gente vê o livro de provérbios ele quebrando esse sistema, porque ele não vem falar nem de informação, nem de conhecimento, ele vem falar de sabedoria, ele vem falar de algo que vem do alto e muda o ser humano, por dentro e muda por fora também, como o pastor falou, pode mudar, inclusive o estereótipo humano, a sabedoria que a gente encontra no livro de provérbios, meio que quebra esse sistema humano, essa coisa que a sociedade atual vive, que é voltada para outras coisas. Como disse o pastor Sidney, esse período da informação e do conhecimento, hoje as pessoas têm acesso, falando do nosso meio, diretamente a boa teologia, boa teologia, e muitos jovens, isso vai um conselho para os jovens, que estão abraçando uma boa teologia, às vezes ele tem um conhecimento, ele sabe o caminho certo, mas ele não tem sabedoria para falar, ele não tem ganhado os mais velhos, ele não tem ganhado os mais experientes, aí ele fala, ninguém me entende, não é que ninguém te entende, é que falta a sabedoria de aplicar o conhecimento, a gente tem que saber usar as palavras, a gente tem que saber falar, tem pessoas que estão diante de uma tradição e acham que aquilo é verdade a vida inteira, o véu que estava sobre os meus olhos foi tirado, agora eu enxergo que aquilo não é uma verdade, aí eu acho que as pessoas vão entender do mesmo jeito em um segundo, vocês têm que mudar, vocês estão errados, vocês estão em pecado, tem que ter sabedoria, saber chegar, saber se comunicar, tem pessoas que em vez de estar somando para o reino de Deus, mesmo com o conhecimento exato, estão dividindo o reino, estão dividindo o reino, estão criando ira, estão criando rancor, tem pessoas que falam, eu não quero ouvir fulano, só que você numa conversa com ele, de quem tem um conhecimento teológico, fala, esse cara tem uma mente brilhante, por que as pessoas não querem ouvir? É a forma que fala, é a falta de sabedoria, de falar, eu disse para o irmão, eu falei para ele, rapaz, tem duas formas de pregar, tem duas formas de pregar, todas as vezes que esse irmão prega, ele diz, vocês precisam tomar vergonha na cara, vocês precisam mudar, vocês precisam modificar, eu falo, isso é falta de sabedoria, você pode pregar do mesmo jeito, diz, eu preciso mudar, eu preciso tomar vergonha na cara, ou aplique a um personagem da Bíblia, a aceitação do povo, por mais dura que seja a mensagem, porque você está se incluindo, você está dizendo, eu não estou fora, eu estou dentro dessa questão, a aceitação, então a pessoa tem um conhecimento, está aplicando a coisa, certa, está falando o que a Bíblia manda, mas ele está se isolando, ele está dizendo, olha em outras palavras, isso é para você, não é para mim, então lhe falta sabedoria, em aplicar os textos bíblicos, então a aceitação, é quase nenhuma. É interessante, o livro de provérbios, no capítulo 1, verso 4 e 5, eu estava até lendo aqui, ele já começa, mostrando o caminho, que o livro de provérbios, quer levar, o seu leitor, ele diz assim, o verso 4 do capítulo 1, para dar o simples, descrição, aos moços, ciência e bonciso, ao sábio, ouvirá, e crescerá na doutrina, e o entendido, adquirirá, sábios, conselhos. é interessante, o objetivo do livro é esse, é aquele que não tem, nenhum conhecimento, receba a instrução, aos moços, dá a instrução, e uma maneira, coerente, de aplicar, aquilo que aprendeu, e ao sábio, vai continuar, acrescentando a ele, a doutrina, e ao que conhece, alguma coisa, vai dar a ele, sábios, conselhos, esse é o objetivo, do livro de provérbios, é uma instrução, para a vida, que me fascina, também, em conjunto, é o livro de Eclesiastes, estudando ele, lá no seminário, a professora, falou algo interessante, que o livro de Eclesiastes, ele não tem, profundamente, uma visão religiosa, como o Rafael disse, o final do livro, diz que é para todo homem, quer viver bem, quer ter uma vida social, correta, quer ser um vizinho útil, e que as pessoas, tenham você, como alguém, que vale a pena, morar do lado, pessoa que quando você, vai embora, fala, poxa, que morava, um vizinho tão bom, quer viver feliz, quer ser alguém, que tem uma vida feliz, diante da sociedade, diante do grupo, que você, professa a sua fé, viva provérbios, e viva a Eclesiastes, que é uma maneira, linda de se viver, vai te dar instrução, para um caminho feliz, uma outra instrução, que acho que vale a pena, a gente destacar aqui, é que tem um versículo, que diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, o povo de Deus, não é um povo preguiçoso, nós não somos montanistas, que vivem isolados, porque tem uns montanistas, hoje em dia, tem gente que quer morar no monte, isolado da sociedade, viver uma vida, acho que santidade, é separação, porque é separação, não quer se envolver no mundo, não quer ter a graça da garça, não quer, porque Jesus, a oração no sacerdotal, em João 17, diz, não quero, não peço que os tire do mundo, peço que os livre do mal, então, em nenhum momento, a orientação bíblica, é para viver isolado, de forma preguiçosa, pelo contrário, é trabalhar, então, assim, será que os crentes hoje, estão entendendo esse versículo? Porque na igreja, eu acho que os pastores, tem sofrido, ouço tantos pastores, falando que, sofre muito, que obreiro, falta escala, que não trabalha, que o povo não se envolve, que é tão difícil, parece que está enxugando gelo, vocês têm visto isso, na igreja de vocês, ou não? Está todo mundo trabalhando perfeitamente? Não, tem uma boa parte de trabalhado, só que é diferente dos tempos antigos, a gente tem que, porque hoje, o consumismo está empurrando, as pessoas que não, mulheres que não precisavam trabalhar, estão trabalhando, porque o negócio está doido, a pessoa sai do, a gente quer orar também, é, tem pessoas que saem do trabalho, vai ter o antagonismo da preguiça, a pessoa sai do trabalho, e já vai para a faculdade, porque o consumismo está sugando ele, aí eu falo, eu preciso de informação, eu preciso do canudo, eu preciso me formar, mas há preguiçosos, e aí eu falo até para os ministros, para os ministros, tem pessoas que querem pregar, mas é um preguiçoso, não lê, não lê, a gente estava falando aqui no intervalo, vocês dizendo, vou sair daqui, vou em casa, vou ler, vou estudar, tem pessoas que são preguiçosas, e acham que tu tem que dar glória a Deus, e ouvir o sermão dele preguiçoso, é um sermão de preguiçoso, esse cara não estudou, pegou cinco minutos antes do culto, e falou, vou ler aqui, é terrível, foge de pastor preguiçoso, gente, quem entra no gabinete, cinco minutos, quer montar o sermão, essa quentinha, queimada, ruim, sai fora disso, requer dedicação, requer dedicação, eu fui dar aula de BD, uma aula simples, eu passei três horas estudando para dar uma aula simples, porque a vida ministerial é uma vida de dedicação, no reino de Deus, não tem espaço para preguiçoso, para obreiro, então, não tem espaço, um bom obreiro, é um obreiro que se esforce, que se entrega totalmente. E o que destaca é o perito, a gente tem que se tornar perito naquilo que a gente faz, porque quando tu vê o cara, falando muito, levanta a mão, levanta a mão, fala com teu irmão, fala com teu irmão, dá glória a Deus, já viu que está vazio, ele quer preencher os vácuos da sua ignorância, isso é o que ele quer fazer. Muitas línguas, o cara tem dom de língua, fala, mas fala não para preencher espaço vazio, porque eu percebo que o machado, quando está afiado, não precisa fazer força, ele só fala em autoridade do espírito, vai falando, quando vê a igreja está ali cheia da graça de Deus. É interessante que esse texto que você falou, está muito ligado ao que o pastor Bruno falou, sobre a questão da preparação, o texto é todo trabalhado no fato da formiga trabalhar num período do ano. Então, assim, quando você se prepara, você vê o livro de provérbios trazendo esse conceito logo no início, e não só no início, do início até o final. Então, a preparação, o pastor Bruno falou, me preparei para dar uma aula de EBD de 40 minutos, de 40 minutos, me preparei três horas, usou tudo o que escreveu, não tem como, mas assim, se tivesse a necessidade, ele já tinha feito o trabalho dele. Então, se houver necessidade, a formiga já fez o trabalho dela no tempo certo. É de se prevenir. Apareceu a oportunidade de servir, de explicar, de cumprir, de fazer aquele trabalho. Eu já me preparei, eu estou preparado para isso. Se me exigir o Howard Hendricks, naquele livro, Ensinando para Transformar Vidas, o livreto que todos deveriam ler, principalmente professores seculares, precisam ler esse livro, ele diz que a gente precisa ter a sabedoria para saber ensinar a formiga e o elefante. A gente precisa baixar para ensinar a formiguinha e precisa saber também estar alto para ensinar ao elefante. Então, assim, é preparo, né? Muito bem. Tem mais um bloco pela frente, vou precisar para um break. Você que está aí, não sai não, que vamos fazer um resumo abençoado para você. Antenados, vai e volta já, já! Tendo uma janela no meu quarto, olho para o alto, agradeço a tudo, busco fazer o meu melhor, vai entregar tudo o que ele me faz. e posso voar mais alto. Estamos de volta! Antenados ao geral, aqui no quarto e último bloco, fazendo um resumão sobre o livro de provérbios. Já falamos que é o livro da sabedoria, escrito por Salomão, também, né, Salomão, porque tem Lemuel e Agur. Agur, o que mais? Falamos sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, falamos sobre falar no tempo certo, que também é uma instrução, se preparar, vai ter com a formiga preguiçosa, trabalhe. Até o Bruno está falando aqui no intervalo sobre preguiça, ele queria também contribuir mais. Fala aí, Bruno. É, para encerrar aqui minha participação acerca da preguiça, a vida ministerial não é uma vida fácil para o pastor. Nós estamos aqui no meio de pastores, de repente você está vendo um pastor constantemente, ou integral na obra do Senhor. Por exemplo, eu estou aqui na Boas Novas, de tarde eu tenho um compromisso, à noite eu tenho reunião. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso, à noite eu tenho um compromisso. eu tenho um dia na semana livre. Então, é uma vida de muita dedicação, de estudo, de preparo para a edificação da igreja. Quero dizer para você, se dedique, gaste horas lendo, gaste horas lendo, gaste horas orando, gaste horas lendo a Bíblia. se prepare melhor, porque a gente vai precisar trazer respostas para as pessoas. Um dos grandes problemas é que existem assuntos, para eu encerrar aqui, que geralmente não me agrada muito de ler. Falo, pô, esse assunto não é muito atual, mas eu leio, e de repente no meio de um sermão, no meio de uma conversa, me vem aquele assunto que eu li que eu achava que não era importante. O pastor tem que estar preparado com todos os assuntos. Agora, essa teologia, essa divisão calvinista-arminiano, precisa ler? É o Fla-Flu. Essa questão, precisa ler, precisa estar dentro do assunto, precisa saber sensacionista, continuista, quem eu sou. Superlapsariano, infralapsariano. Precisa estar ligado nisso para dar resposta às pessoas e não fugir. Eu vou fugir. Quem foge é um preguiçoso que não quer ler. Se posicione, se tu é isso ou aquilo, mas se posicione e leia para entender o assunto. Eu também encerro a minha participação deixando aqui para os irmãos um texto que eu gosto muito do livro dos provérbios, que diz assim, provérbios 4, 4. Meu querido pai me ensinava dizendo, retém teu coração as minhas palavras, obedece as minhas ordenanças e viverás feliz. Viverás feliz. Meu querido pai me ensinava. É o que o escritor está deixando aqui é que você deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ensinar a sabedoria, o bom viver aos seus filhos. Eu postei esse versículo no Face com a foto minha do meu filho orando na igreja que foi tirada por um primo. Foi tirada por um primo, por um sobrinho. Depois mandou para mim lá, eu estava com o Renan de tarde na igreja, eu falei, vamos orar com o papai? Ele falou, vamos embora pai. E eu comecei a orar em silêncio, daqui a pouco ele falou, pai, amém, já acabei. Levantou e... Levantou e... Intimidade, né? A intimidade também encerrada. Responde rápido. Já que o nosso irmão pastor Sidney falou aos pais, eu quero falar a você, aos filhos. Provérbios 1, verso 8, vai dizer, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Estamos em tempo que a nossa... que os nossos meninos, os nossos adolescentes que não são meninos e os nossos jovens estão sofrendo influências de todas as áreas. Então, queridão, o que você precisa para ser um cara feliz, uma menina feliz, está naquilo que o teu pai e a tua mãe recebem de Deus para te ensinar. E até mesmo pais que não são cristãos, mães que não são cristãs, recebem de Deus instrução para cuidar de um filho. Eu mesmo, antes da minha mãe proferir a fé em Cristo, ela me ensinava que roubar era errado, que usar droga era errado, que me prostituir era errado. Mesmo não tendo a fé em Cristo, ela me ensinou como ser um bom homem. Eu perdi meu pai com 10 anos de idade, fui educado com a minha mãe a partir dos 10 e me tornei um homem sadio, maduro, um pai de família e hoje, por graça e misericórdia, um pastor de igreja. Então, ouça aí a instrução do teu pai e não fuja da doutrina da tua mãe que você vai ser alguém feliz. E para contribuir com esse texto, a Bíblia diz que aquele que honra o pai e mãe recebe como presente desse mandamento uma promessa de uma vida longa e sadia. Deus te abençoe. Rafael, dá um beijinho na flor aí também. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É interessante que a Bíblia coloca um período com o qual você tem autonomia com o seu filho. Não perca esse tempo. Obrigado, pastores. Obrigado, Brasil. O Antenados terminou, mas o culto continua. O culto acontece na vida. Um beijo grande para todos vocês e como sempre, até a próxima. Uhul! Eu quero cada vez mais sei como é bom sentir como é bom dividir com você em cada minuto A cada dia que passa aumenta o meu desejo de te ver aumenta o meu desejo de te ter de torcer pra que eu viva sempre junto de você e você me faz tão bem Tchau! 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 Tchau!